Deixa o bagulho fluir, torre-se, deixa fluir, essa vai ser a zero onda porra toda Ô Carlinhos, é o J de novo, aí Você que fez o curso, já sabe Hoje presença parada não recebe, hoje não Muda o maluco, pra virar presença agora vai ter que ter curso Tão se atualizando pra enganar vagabundo O job tá avançado e tá mudando o mundo Muda o maluco Muda o maluco, pra virar presença agora vai ter que ter curso Elas tão mudando pra enganar vagabundo O job tá avançado e tá mudando o mundo Muda o maluco, pra virar presença agora vai ter que ter curso Elas tão mudando pra enganar vagabundo O job tá avançado e tá mudando o mundo Muda o maluco, pra virar presença agora vai ter que ter curso O job tá avançado e tá mudando o mundo Muda o maluco, pra virar presença agora vai ter que ter curso Muda, você nem amoscou ali mano Eu vi a postila das presenças mano Tudo numeradas lição Lição 1, joga o drink do Loki fora sem ele perceber Vai vendo Lição 2, dá um migué, finge que conhece alguém dentro do camarote e entra Se liga na fita tio Lição 3, não pode passar uma hora lá dentro sem fazer pedir um 43 e um narguile Lição 4, abraça o Raul de Fanja, só não deixa ele beijar Quando ele se empolgar, manda uma plaquinha com o nome dele Vai vendo Lição 5, finge que alguém tá te chamando, começa a olhar pro nada Você fala que é o dono da casa te chamando pra pagar É hora de ir embora E o resto se acompanha lá no curso O mundo é um maluco O mundo é um maluco Pra virar presença agora vai ter que ter curso Elas tão mudando pra enganar vagabundo O job tá avançado e tá mudando o mundo O mundo é um maluco O mundo é um maluco Pra virar presença agora vai ter que ter curso O job tá avançado e tá mudando o mundo O mundo é um maluco O mundo é um maluco O mundo é um maluco É o DJ Top X7 Simplesmente o rei do bailão DJ Carlinho O mestre das pistas Piado, o Jota Vila pode pôr 30 cachê Tem até certificado, bebê Ha, 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 ha